Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos apertados porém produtivos E aí vocês me perguntam, Marcelo, por que o jogo está paralisado? O jogo está paralisado por causa disso aqui Fui dar reload no jogo e aí eu sempre dou uma olhadinha em volta para ver se está tudo certo Daí quando eu olho aqui, adivinha só, o jogo produziu blocos de 24 toneladas logo acima desses blocos aqui que viraram pedra aqui embaixo Então em linha reta aqui, está subindo blocos aqui de 24 toneladas Olha lá, e vai subindo, subindo, se ficasse até aqui tudo bem, o problema é que passou para cá E isso aqui vai me zoar demais, vai me zoar demais Eu vou tentar... Remover isso aqui Botar um bloco aqui O pior é que essa parte aqui de baixo, se continuar aquecendo desse jeito Vai tirar o meu airlock aqui de nafta Tá, vamos soltar a pausa aqui, vamos ver Derreteu ali minha turbina Olha o vapor Eu vou tentar isolar aqui E ficar de olho nessa temperatura aqui Nossa, vai virar vapor, vai virar gás ácido Vai gente, é para hoje isso aí Vamos ver se eu consigo tirar isso aqui daqui Olha, aqui já virou E aqui está subindo a temperatura Droga Alguma maneira de eu jogar água rápido aqui? Nossa, derreteu tudo o cano aqui Mas olha, vai parar de resfriar a base Meu Deus Tá, vamos ver se eu consigo descer pelo menos aqui Estruturas Aqui E aqui Vamos ver se eu consigo descer esse material Enquanto a temperatura Está subindo Não vai dar Tem que isolar Tem que isolar Vai rápido Olha a temperatura que ficou aqui Vou ter que isolar essa parte Infelizmente vou ter que deixá-la desabilitada por enquanto Aqui já era Tem que deixar assim Olha o estrago Ou seja, toda essa parte Aqui Não está adiantando nada Não está fazendo nada Então Já que começou Então remove logo tudo Toda essa parte elétrica aqui Não tem sentido Porque o que trazia energia para cá Eram as turbinas Eu não vou mais deixar esses transformadores aqui Eu vou usá-los do lado de cá Escaldando E o pior é o meu resfriamento aqui Caramba, eu tinha esquecido Continuar resfriando aqui Olha o atraso E pior ainda não é isso Pior é que se eu não for aqui E não resolver esse problema Isso aqui vai continuar subindo Isso aqui vai continuar subindo Eu preciso resolver esse problema aqui Para descer aquele material ali Que já está 900 e cacetada Nossa Pior que agora zoou bonito Como é que eu faço aqui? Estou perdido E agora Bom, pelo menos voltou a resfriar ali Caramba, mano Os duplicantes já praticamente terminaram aqui as escadas Deixa eu subir essa escada aqui Eu tenho que ir para o espaço de qualquer maneira Independente do que aconteça Eu preciso Fazer isso aqui Deixa eu remover essas escadas aqui Porque senão eles vão abrir Essa fumarola aqui E agora eu preciso pensar Numa maneira de Resolver isso aqui O que está acontecendo? Eita, nós Estourou aqui, mano A pressão Putz Tem que pôr porta aqui O cabeçudo Eita Aqui é porta Aqui é porta, mano Aqui é porta Aqui tem que ser porta Beleza E aqui, né É Eu coloco uma em pé aqui Uma, duas Três Quatro portas aqui E aí eu parei de produzir oxigênio Nessa brincadeirinha Nessa brincadeirinha Parei de produzir oxigênio Olha aí Que beleza Caramba, mano Aqui em cima Não mudou nada, né Só o resfriador aquático Que está O que é que tomou dano aqui? Cano de líquido Tomou dano Estou resfriando demais Isso aqui 30 graus Como ficou o hidrogênio ali Então não vou precisar Prender outro gás, né Ou vou Pelo visto vou Deixa eu ficar o cloro ali Pelo menos Tranca 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 É Preciso jogar mais um gás aqui Não tem tarefa de entrega Ninguém vai pegar? O cara pegou 500 gramas, mano Que sacanagem E aqui eu por enquanto Vou ter que abandonar, né Não tem o que fazer Não tem o que fazer Aqui, mano Está muito quente Está mil graus Não tem o que fazer Impossível Ok, deu certo Vamos trancar essa porta Aqui eu não preciso mexer em nada Aqui ele vai Autorregular, né E tranca essa porta Aqui Pronto Era para eu ter feito Isso aqui Depois de trancar Essa porta Eu isolo Para não ficar vazando Temperatura Um, dois, três Aí Tudo trancado Prioridade nove Ah Fiquei até perdido agora Como é que está aqui desse lado Vamos subir já Para o espaço Como é que está a minha produção de aço Eu tenho Dois mil Quase três toneladas Acabou a água Ah, já usou toda a água Aqui Ah é, eu já tinha feito isso aqui Eu mudei aqui Coloquei uma ponte aqui Para pegar a água da turbina E mandar para cá Para continuar a fabricação Tinha até esquecido Que eu fiz isso aqui Só foi isso que eu fiz É, só foi isso Até aqui Eu vou evitar que eles passem Para cá por enquanto Então eu vou riscar aqui Porque aqui é vácuo O arloquezinho aqui Eu fiz Para não ficar perdendo vapor A toa Eu vou detonar tudo isso aqui Sem dó Deixa eu já até fazer aqui Eu consigo destruir Com dois de altura Vai sobrar pedra sobre pedra E aí depois Três de altura E aí depois Três de altura Depois Três de altura Por enquanto até aqui Vamos fazer mais um Sobrar nada Só que aqui é prioridade baixa Aqui não tem pressa Passou um meteoro aqui Dá para ver o rastro Da destruição Preciso isolar isso aqui rápido É, eu estou A única coisa que estava ligada aqui Desse lado aqui Era o Era os dois túneis de vento Aí eu tinha colocado aqui Para Eu tive que colocar uma porta não Aqui, né Que tem que ser invertida aqui O sinal Quando isso aqui fecha Isso aqui abre Para não parar O vapor aqui dentro Então quando isso aqui fecha Esse abre Tem uma portinha não Aqui para resolver o problema E aí a temperatura do vapor Está em 243 E agora O que eu faço Para poder levar para lá Então Essa linha aqui Ela está com 6.370 Essa linha aqui Tem uma lâmpada ligada nela Todos os trajes Esses dois aqui E toda a parte Ah tá Isso aqui é Tá, beleza Isso é essa linha aqui Essa outra linha aqui Está ligado nela O que? 1920 watts Está ligado Ah Isso aqui é impossível Essa linha aqui é impossível Eu quero fazer isso aqui Na horizontal Aqui Isso aqui Eu quero fazer aqui Na horizontal Para eu fazer isso Eu tenho que ligar Todos os transformadores Na entrada E todos na frente E na saída Dos transformadores pequenos Para poder puxar as linhas De 2K Isso vai dar um trabalhinho Eu vou ter aço Para isso? Acho que não Preciso de uns caranguejos Tem bastante fóssil Para falar a verdade Acho que o problema Não vai ser esse não Tem muito fóssil Aço eu vou ter sim Ok Cheguei no topo Chegando ao topo Bloquinhos reforçados Espera aí Deixa eu fazer uma medição aqui Para não fazer igual Eu fiz na live Sábado passado Essa é de 5 Essa aqui O tamanho dessa O tamanho dessa é de 5 Essa custa 625 Essa é a normal Custa 500 E essa é a de 3 Custa 375 Eu preciso de uma de 5? Não preciso Pode ser a normal mesmo Eu só não acho que É uma boa ideia Eu colocar no canto Como é que se dane também? Eu preciso de 4 de espaço É isso aqui Para fazer o observatório Aqui E o observatório São... É uma área fácil Eu construir Do que ficar falando Telescópio 400 Ele vem aqui E aí embaixo dele Pode ser bloco normal mesmo E aqui são mais 2 blocos Com 4 de altura E finaliza aqui embaixo Com... É isso aqui Então... Vamos lá Primeiro as prioridades E aí aqui eu preciso de... Escada aqui Não preciso de escada desse lado Mas consegue construir ali em cima Aqui é para evitar Que eles abram a porta Para poder subir lá e construir Vamos lá É... Sensor... Cadê? Detector espacial Pode ser de ferro Que não precisa ser de aço Ele não sobreaquece E um escavador O minerador Aí tem que ser de aço Essa é a pegada Porque depois eu vou resfriar ele Utilitários Parede de fundo Assim E um esvaziador de garrafa Pode ser desse outro lado Aqui é a prioridade Espero que não caia nenhuma chuva de meteoro Agora, né? E aí aqui embaixo Aqui eu consigo fazer A parte da tubulação de plástico Inclusive eu poderia já começar A mexer com isso Como é que está a temperatura aqui 120 130 É... Nada aqui derrete o plástico Nenhuma dessas temperaturas aqui Derrete o plástico É... Já está tranquila Então chegou a hora de começar A fazer tubulação, né? Interligar essas daqui Que já tem Até aqui, ó Essa é a ideia Ainda vai sobrar plástico Estação de lançamento aqui Blocos aqui Blocos aqui Para não, gente Está vendo? Eu coloquei a escadinha aqui, ó E aí eles não esperam a porta abrir Para... Para poder ir lá em cima construir Essa escadinha aqui É o... É o macetezinho aqui Só que aqui eu ainda preciso Pôr mais uns blocos, né? Mas aqui é prioridade 9 Aqui não é prioridade 10, não Preciso trazer oxigênio para cá Energia É por isso que eu queria aumentar Essa malha aqui, ó Para cá Mas agora Eu acho que eu vou ter que... Eu vou fazer mais uma linha de transformadores aqui mesmo Não tem jeito Eu queria expandir a base para cá Mas no momento não vai dar Eu preciso aumentar a minha malha energética mesmo Não tem outro jeito Temperatura que está boa, né? Aí, ó Vou expandir isso aqui para cima E vou tirar essas escadas daqui Que elas estão me atrapalhando Porque eu quero passar isso aqui Na vertical aqui É, a ideia aqui era realmente deixar fechado Aí, boa Isso aqui, além de ser água, é energia, né? É oxigênio, é tudo Peraí, por que não está dando para fazer tubo de tráfego aqui? Ah, tá Tem parede de fundo Aí, boa Prioridade alta aqui Prioridade alta Aqui Aqui Para a gente já começar a utilizar, né? Aqui E mais uma estação Aqui, ó Na saída dos trajes E a gente vai lidando com isso aos poucos Temperatura quase lá, hein? Para não poder usar tubulação Quase lá Mas vai dar sim Se eu colocar aqui Eu vou travar o meu airlock E se eu pôr uma porta? Assim Eu não travo o meu airlock Espertão Até aqui eu vou derreter Se eu passar por aqui Quanto está a temperatura desse vapor aqui dentro? 142 Não 159 É o limite Mas não derrete 159 Mas no limite No limite É isso que eu quero Nossa, depois tem que refazer essas coisas aqui Mas não tem jeito A base é apertada, mano Você tem que construir Para depois desconstruir Nossa Acho que o jogo me deu uma trollada aqui Até aqui está bom Droga Não dá para pôr aqui Nem aqui Se eu pôr aqui Vai me atrapalhar Para passar os cabos Mas de qualquer maneira Eu tenho que passar os cabos para cima Então Se dane A realidade é que eu só precisava de mais uma linha Eu preciso mesmo fazer isso aqui Acho que eu não preciso Porque eu não estou usando isso aqui Eu já esfriei o que tinha para esfriar Já Eu posso simplesmente Cancelar esse primeiro E os outros dois não contam Eu não tenho porquê Vou fazer isso Não tenho porquê fazer isso Passar o cabo de cobre Cobre é bom Esses fios saindo aqui É melhor evitar o chumbo Como eu estou indo para o espaço É melhor evitar o chumbo Isso aqui pode ligar tanto isso Quanto isso E eu preciso de uma escadinha aqui Vou já fazer essa automação aqui Antes que eu esqueça Eu vou precisar abrir aqui Ou eu faço isso aqui Meus duplicantes conseguem passar para lá Cabo de automação de cobre Daqui até aqui Uma porta não Cobre também E a tubulação do oxigênio Que pode ser de arenito Nossa eu tenho várias Lá não vai usar o tempo inteiro Então eu posso só colocar uma ponte aqui Para dar prioridade para lá E aí depois que encher lá É tranquilo E abre aqui O que aconteceu aqui Que está vazando Eles continuaram passando aqui Eita Nossa mas ele veio bonito assim Na diagonal Vamos isolar isso aqui Primeiro Meu Deus do céu Perdendo muito vapor aqui De graça Pronto Faltou energia Hum Essa porta aqui vai Droga Vai cair Material aqui Poder trocar Com uma porta De tamanho 3 Tirar essa porta E pôr outra Fazer logo Já que tem a porta Usa Vai libera Vai libera Vai libera Vai libera Vai libera Caiu aqui dentro Vai Vai Antes que caia Outra chuva de meteoro Aqui Aqui Bom Agora aqui é só aguardar Aproveitar Para finalizar Esse episódio Tem mais um pouquinho De coisa Para fazer aqui Eu deixo eles terminarem Todas essas construções Ainda tem que chegar Ainda tem que chegar aqui O oxigênio E tudo mais A gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Para ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo